Aqui no Instagram Guia da Piscinha A gente vai dar uma receita especial hoje E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês também? YouTube, Face, Instagram, uma experiência nova aqui Com várias câmeras posicionadas e a gente vai começar uma receita muito bacana A gente chegou agora no período de Halloween que é muito comemorado E eu vou preparar hoje aqui um brigadeiro de abóbora com coco Ou um beijinho de abóbora com coco Mas o processo de preparo dele é o mesmo E o legal é que a gente prepara isso de forma muito fácil Fica com sabor muito bom Dura um tempo na geladeira e aí a criançada pira E a gente vai fazer também de uma forma mais saudável aqui Eu vou ensinar vocês a preparar ele próprio liso condensado Pra que a gente não use o leite condensado neutralizado A gente vai fazer baixo um ciclo de seco Principalmente pra quem busca uma dieta equilibrada Pra quem tem problema com diabetes Então a gente vai fazer o nosso leite condensado aqui Com leite em pó, leite de santa do sangue Mas você pode utilizar o leite condensado normal também Bom, pra ficar legal gente Bota o dedo no coraçãozinho aí Quanto mais o coraçãozinho tiver A gente vai conseguir alcançar mais gente Levar essa receita gostosa pra bastante pessoas E também clica nesse levelzinho e compartilha Isso, compartilhem essa live Porque ela vai ser muito bacana No final da live os ingredientes vão estar inscritos Na receita aqui do WIT TV WIT TV não No Instagram, no Youtube, nos canais da Cozinha E eu também vou colocar O meu Instagram é esse que tá no título aí fixo pra vocês Que é o Palio Delícia Bom, onde eu coloco somente receitas saudáveis no Instagram Todo dia tem uma coisa nova Voltada pra alimentação local Não quis esquentar aqui Não quis esquentar nada Bom, vou começar o preparo pra vocês Com o leite condensado feito, tá? O que a gente precisa com o leite condensado feito? Leite em pó integral Eu dou preferência O leite em pó tenha somente um ingrediente Quando você for comprar Procura ali leite em pó integral Somente leite em pó Os ingredientes Vou mostrar pra você aqui Leite em pó normal No supermercado, tá? Quem tiver emboleirância à lactose E não tiver leite em pó, por exemplo Pode utilizar o leite E comprar leite de pó É uma substituição muito bacana Leite de pó em pó Tá? Eu vou utilizar Pra adoçar O elitritol O elitritol é um adoçante De baixo índice glicêmico Olha aqui Pra ninguém que não conhece Ele parece um açúcar, ó Tá? Granulado Tá vendo aqui Ele parece um açúcar Granulado E ele é de zero calorias Ele é de zero índice glicêmico Então é o melhor adoçante que tem Pra quem tem diabético Pra quem tem de glicemia Pra quem faz alguma Alguma restrição Né? Alimentar aí Pra consumo Claro Se você quiser utilizar Uma supermerada Pra fazer do vento Ou algum outro adoçante Você pode Mas aqui E essa é uma das nutrições Que eu gosto bastante E nós vamos precisar também Água quente Água fergada Então deixa eu só acabar de sentar Água quente Um minutinho E a gente faz o que? Vai bater tudo no liquidificador Então é super simples A gente vai pegar Uma xícara e meia De leite em pó Integral Eu já vou botar aqui No liquidificador Deixa eu fazer Uma luz Meia xícara de adoçante Meia xícara de adoçante E meia xícara de água fervendo A água fervendo E vai fazer esse leite Se hidratar rapidamente Vai deixar ele bem fregoso O legal do leite condensado feito É deixar ele guardado na geladeira Por umas duas, três horas Pra ficar bem digito Gostando de brigadeiro Pra depois utilizar Mas como a gente vai levar ele pra panela E vai evaporar o líquido Não tem problema Pra gente já começar Direto como ele tem Ela não entrou Deixa eu digitar o nome da receita Pra fazer vocês pro pé E tia de mim Porque eu tinha colocado aqui E ela não entrou Eu tinha fixado Antes de começar o título E ele não entrou Agora vai dar certo Então Qual o leite em pó fit? O leite em pó fit seria o desmatado Porque ele tem menos gordura Esse seria a opção com menos calorias Mas eu prefiro o leite em pó integral Ao leite em pó desnatado Porque ele é mais puro Na realidade Ó A gente já tem água verde Deixa eu medir aqui 300 ml É uma xícara Meio xícara Você viu aqui então Que eu coloquei O leite em pó O liquidificador Vocês estão enxergando Eu vou adicionar Água quente Vou adicionar O adoçante E vou bater Por dois minutinhos Vou fazer barulho Com vocês aqui agora Agora aí Tudo bem Tudo bem Enxergando Porque pode ser de opção Eu vou bater E vou bater Eu vou bater Vamos lá. Tá pronto o nosso leite condensado feito. Eu vou colocar ele no pote pra mostrar pra vocês primeiro. Então, é só bater e agora a gente vai utilizar na panela. Tá? Olha aqui. Prazer primeiro aqui pra vocês pra gente ir. Instagram pra verem, ele tá indo, ó. Tá vendo a textura como fica? Tá vendo? Bem igual ao do leite condensado. Deixa eu mostrar agora pro pessoal do YouTube e Facebook. Olha aqui como fica. Tá vendo essa textura? Olha que coisa ali. Super fácil de fazer, rápido, né? Então, até no dia que vocês estiverem em casa e forem fazer um brigadeiro pra criançada, se tiver faltando leite condensado, não tem mais desculpa pra enganar a criançada, não. É só pegar o leite que o pote bater na hora. Tá vendo? 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 Aqui onde eu moro, já as casas estão super decoradas já, por questão do Halloween. Eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo, moro num condomínio e como tem bastante criança, o pessoal encheu de enfeite já. E aí na cidade de vocês, vocês comemoram? Não tem Halloween? Não? A criançada? O pessoal mais velho não tem tanto costume, né? Mas a geração nova que vem agora, como que é aí na casa de vocês, como que é na cidade de vocês. Vocês mais gentil até agora, as pessoas perguntaram quem eu sou, claro, não tô no meu Instagram, não tô no meu canal, então ninguém me conhece. Meu nome é Thiago Niveira, eu sou engenheiro de produção, trabalho em montanhas industriais, sou chefe de casa por paixão, viu receitas, dou alguns workshops por aí, trabalho em feiras, sempre fazendo uma culinária saudável, substituindo o tradicional, né, pra algo mais leve, mais saudável e sempre adiante dos quilos. Então eu sempre escrevo receitas tradicionais e asfalto pra algo mais leve pra gente, né? E meu Instagram chama Palio Delícia. Eu vou escrever aqui pra vocês. Ah, ele tá fixo embaixo ali, tá vendo? Palio Delícia. Siga o meu Instagram que vocês vão encontrar uma infinidade de receitas por lá. Vou começar agora aqui a preparar o brigadeiro. Eu vou utilizar óleo de coco como um monte de gordura, tá? Geralmente utiliza-se a manteiga como um monte de gordura, mas eu vou utilizar o óleo de coco, porque eu acho que nessa receita ele dá uma textura melhor e até porque o óleo de coco ele é extra-verde, ele tem bastante ácido lá, ele é ótimo pra nossa memória e ele vai dar um saborzinho extra, né? Porém não vai mascarar o sabor. Se a gente estivesse utilizando também o leite de coco em pó, ficaria muito legal esse sabor. Então eu vou colocar uma colher de sopa. Óleo de coco, panela. Deixa eu picar lá dentro agora. Pessoal, vocês estão perguntando aonde compra a receita do leite panela. A semana passada eu já postei no meu canal aí no Vale Delícia, como faz, mas também acabando a live e ela vai subir aqui no canal no dia da cozinha, tá? É uma receita super fácil, como eu falei, é leite em pó, adoçante e água quente. Só isso você prepara o seu leite condensado em casa. Agora a gente vai preparar aqui o nosso brigadeiro, o nosso peijinho, né? Pode amar como você quiser. O que a gente tem aqui de ingredientes? O leite condensado feito, tá? Ele tá aqui, ó, pronto. Ele tá aqui prontinho. Nós temos 200 gramas de purê de abóbora, tá? Cozinei ela sem água, né? O retomole. Qualquer abóbora pode ser, tá? Abóbora moranga, abóbora paulista, abóbora de pescoço. São 200 gramas aqui. A gente tem mais dois terços de chocolate branco ralado. Chocolate branco, mas na textura. Então, como se fosse um cacau na nossa receita, o chocolate branco vai fazer um cacau. Por isso que eu prefiro chamar de brigadeiro, não vou chamar de beijinho. E sim, um pouco ralado. A gente vai utilizar aqui também dois terços de xícara. Então, são dois terços de xícara de chocolate branco, dois terços de xícara de coco ralado em pó, uma lata de leite condensado ou uma receita de leite condensado fake, né? E os 200 gramas de purê de abóbora. Eu vou, então, adicionar, começar adicionando o leite condensado fake aqui na panela com óleo de coco. O adoçante que eu utilizei é o elitritol, tá? Mas vocês podem utilizar o xilitol quem quiser. Eu prefiro o bom elitritol, porque o elitritol tem menos calorias. Ele é praticamente zero calorias comparado ao xilitol. O xilitol tem duas calorias, 2,2 calorias por grama. Então, usando o elitritol, são praticamente os mesmos três. Você vai dar uma receita com muito menos calorias. Então, eu estou adicionando todos os ingredientes aqui na panela, tá vendo? Até o coco ralado. E agora, eu vou misturar. A gente vai fazer como se fosse um brigadeiro mesmo, misturando, misturando, até ele descolar da panela. Mas não simplesmente ele começar a descolar, ele tem que ficar um pouco mais encolado, sabe? Não somente escorrer, ele tem que ficar mais maçudinho. E daí ele vai conseguir encolar ele melhor. O chocolate branco, ele não é amargo, tá? Eu estou usando um chocolate que é branco, um vegano. O chocolate branco, ele é branco, ele é vegano e ele é sem açúcar. O chocolate diet. É isso que eu estou utilizando na receita. Mas se você quiser utilizar um chocolate branco, desses que compram em loja de confeitaria, bem legal, tem chocolates brancos com até 35% cacau. Então, é muito bacana utilizar um chocolate que tenha uma qualidade boa e nutricional, né? Então, quanto maior o flúteo de cacau, melhor. Quanto menor o flúteo de açúcar, também menor. Então, aí a gente vai dando uma receita bem, bem saudável. Eu estou naquele processinho de ir aquecendo até soltar a panela. Alguma pergunta que o pessoal está fazendo aí? Obrigada. Pessoal, a receita vai estar todinha postada para vocês daqui a pouco, tá? Está dando para enxergar a panela. A hora que começar a perder, eu vou mostrar melhor para vocês. E aí, a hora que a gente for enrolar, a gente consegue deixar ele em formatinho de abóbora, né? Daí vai dar um charme para a nossa festinha de Halloween. Quem aí tirando o que essa pequena e foi fazer para eles, vai ser bem legal. Alguém perguntou se eu precisaria ser uma panela mais funda. Se eu tivesse uma panela mais funda, eu gosto de dar um ótimo para mexer, né? Mas aí eu não conseguiria mostrar aqui para vocês o preparo. Vocês não iriam estar conseguindo ver eu mexer a massa. Então, eu acabo utilizando uma panela mais ampla, mais aberta, com a boca maior, para poder mostrar o resultado para vocês. Com certeza, uma panela mais funda seria mais fácil para mim, mas eu estou fazendo para vocês. Começando aqui de cedo, começando a borbulhar. Quando for preparar o brigadeiro, eu levo ele em fogo alto, né? Até ele começar a borbulhar, e depois eu abaixo. A hora que começa a borbulhar, eu abaixo de uma continuidade. Aqui, nesse caso, eu estou usando o top elétrico. E aí eu estou com uma temperatura de 150 graus agora. Nunca deixar a panela sozinha, porque senão ele queima rapidinho. Então, o tempo inteiro mexendo e passando. Raspando o fundo aqui para ele não colar, não queimar, tá? Está começando a descolar o fundo da panela, começando a ficar bom. Quem está dizendo que adora as minhas receitas, aí, muito obrigado. Quem não conhece aí o canal, fica o convite aí. Esse canalzinho está escrito embaixo, Palio Delícia. Para quem não sabe o que é o palio, o palio vem de dieta paliolítica, que é dieta das nossas ancestrais, que é comer da forma mais natural possível. Então, aqui em casa, a gente tem uma alimentação bem voltada para o mais saudável, para o mais natural. A gente come bastante produtos in natura, né? Muita salada, frutas, carnes e pouquíssima coisa de industrializados. Mas, se você sabe, os azeites, o couro ralado, né? Mas, que nunca, não deixe de ser natural. Não quando a gente vai comprar aqueles ingredientes que estão muito de uma mão, sabe? Nunca viu, não dá para fazer em casa. E daqui a pouquinho, a hora que a gente acabar essa receita aqui, da live, ela vai estar postada no Guia da Cozinha, tá? E também, o palio que eu vou levar, vou postar lá na hora que eles... E agora, o Guia da Cozinha, né? Milhares, receitas, eu adoro, agora, com um minutinho para você encontrar bastante coisa do Guia da Cozinha, transformadas no canal do Guia da Cozinha, né? As receitas tradicionais, voltadas aí para o calcário, para o mais saudável. Pessoal, se tem alguma dúvida, vai falando aqui que eu vou lendo e... O Guia da Cozinha, que eu vou lendo e... Obrigado. 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 Obrigado.